Fala pessoal, beleza? Acabou de chegar o comprinho que eu fiz aqui na terra dos pássaros, essa alimentação para os meus CTs, vou mostrar aqui o que chegou, que eu tenho farinhado 1kg, tenho senha, um pacote, dois pacotes de senha, níger, um, dois pacotes de níger, aqui eu tenho Alpiste, pacote de 500g, dois, três, quatro pacotes, mais um aqui, cinco pacotes Alpiste, 500g, aqui eu tenho painso verde, um, dois, três, quatro, cinco pacotes de painso verde de 200g, tenho painso branco portado ou alemão, dois pacotes, três, quatro pacotes, pacote, cinco pacotes de painso branco portado, aqui eu tenho pacote de painso normal, dois, três, quatro, com mais um aqui, cinco painso normal, agora eu tenho aqui, quireira fina de milho, super fina, vocês vão dar para vocês verem, um, dois, três, quatro, quatro, quatro pacotes, que ele era fino, e eu comprei uma de que ele era média, nossa senhora, muito grosso, Jesus, esse aqui, infelizmente, dinheiro jogado fora, olha, tamanho da grossura disso, sem nenhum espaço, o canal não vai conseguir comer esse aqui não, esse aqui, infelizmente, não vai não vai dar para servir o dinheiro forte aqui agora tem aqui é inseto desidratado bicho da seda desidratado alimento com alto teor de proteína poder ser utilizado puro com misturado a ração farinhada de cada para que a fraça via e demais pássaros nunca utilizei utilizar pela primeira vez vou triturar eles e fazer uma farinhada com o serviço 30 para tempo tratando filhotes tem um dois três quatro cinco seis e bicho da seda devia ter contado que é neto não contei fica para a próxima eu tenho porta farinhada são 15 vezes um total um sobrando e um alax para a cara de traqueia infelizmente tive esse problema aqui no meu criatório e vai ter que compensar lápis então essa pessoa essa é minha cumprinha na terra dos pássaros agora vou fazer uma mistura aqui com todos esses todas essas sementes juntamente com um lija senha cc 20 20 20 30 a parte a fazer mistura vou mostrar para vocês aqui é bem só para fazer a mistura aqui com todas as sementes vou colocar meio quilo de alpiste como vocês podem ver meio quilo de alpiste limpa sem pó para mim mesmo assim depois eu dou um peneirar quando você vir para os pássaros meio quilo de alpiste que eu tenho pássaros comum 200 gramas toda essa compra que eu fiz dura para cinco meses eu tenho 20 cts 20 toda essa compra vai durar para cinco meses e aí eu tenho um país o branco importado ou vulga alemão e na verdade é quase a mesma coisa do país normal é um pouco maior só agora vou colocar país verde tem isso verde essa mistura que estou fazendo aqui dura para quase dois meses agora eu vou colocar níger pouca coisa de níger vou utilizar aqui no olho mesmo só para falar que eu estou colocando níger para dar uma crescima agora eu vou colocar aqui em 200 gramas 200 gramas para 1 kg de mistura é muita coisa agora eu vou colocar senha francesa também pouca coisa por isso que eu comprei apenas dois pacotes de casa porque são poucas coisas que eu vou utilizar pouca quantidade só para falar que eu estou colocando níger agora eu vou dar uma misturada aqui então eu vou colocar aqui então aqui eu tenho 1 kg de mistura dá para mais ou menos como eu disse quase dois meses para os meus caras então essa quantidade de sementes que eu comprei aqui vai dar para mais de 5 meses fácil a única que vai acabar rápido é 60 de 30 que essa colocou no comedor rapidinho desaparece acho que já tá bom essa filé aqui eu vou colocar em cor separado coloque 60 de 30 e aquele era em cor separados então pessoal essa é a minha alimentação das minhas certezas produtos que eu compro na terra dos pássaros semente de excelente qualidade outro problema é o frete o frete é um pouco caro eu comprei aqui 200 reais de compra paguei 46 reais de frete ou seja deu 200 reais em total mas vale a pena para você que utiliza semente vale a pena porque são sementes que vem lacrada a vácuo ó pacote vem duro algum outro vem tem pacote meio meia bem mole mas geralmente vem assim dura vale muito a pena pessoal recomendo que ela dos pássaros então essa alimentação das minhas certezas até a próxima pessoal